Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a aplicação e as primeiras impressões dessa máscara da Garnier de Vitamina C. Vamos lá? Então, pessoal, como eu mostrei pra vocês, né, eu vou aplicar hoje essa máscara de Vitamina C da Garnier no meu rosto. Quando eu tenho dias, assim, de muito estresse, muito calor, eu gosto de fazer uma hidratação extra na parte da noite. Eu já, né, usei a outra máscara sem ser essa de Vitamina C, aquela vermelhinha, esqueci o nome, mas depois eu vou fazer um comparativo entre essas duas, né? E aí eu gravo um vídeo aqui pra vocês. Estou, confesso que, ansiosa pra testar essa máscara, porque é uma das que as pessoas mais estão falando, né? Dessas máscaras da Garnier, é a máscara que as pessoas optam em comprar, né? A de Vitamina C. A aplicação é bem simples. Essa máscara específica, ela não tem uma película azul como a vermelha. Ela é uma só, né? É uma peça só, um tecido. E aí a gente vai encaixando no rosto. Muito fácil. Achei mais fácil a aplicação dessa do que da outra, do que a vermelha, porque a vermelha tem uma parte azul que você tem que puxar. Essa eu achei mais fácil, mais simples a aplicação. Nesse momento eu tô lendo o rótulo pra ter certeza se realmente ela não veio com defeito, porque eu estranhei, porque a vermelha tem realmente uma película que você tem que tirar. Essa não, essa é só pegar o produto e colocar no rosto, e ela é bem, mas tem bem produto, bastante produto mesmo. Só que ela não é geladinha como a outra. Aí eu vou esperar os 15 minutos e já volto. Pessoal, eu vou tirar agora. Acho que deu até mais de 15 minutos. E vou... Ai, que bom que ficou o produto. Hoje foi um dia, assim, bem puxado. Eu ando trabalhando muito, 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 muito. E esse momento, assim, pra mim é primordial. Aí o que eu gosto de fazer? Eu vou passando, eu não tiro o excesso, que na massa vai falar atrás que se você tiver incomodado com creme, você pode passar algodãozinho pra tirar o excesso, mas não tiro. Vou aproveitar que meu rosto está úmido, ele está só um pouco úmido, ele não está muito úmido, só um pouco. Eu vou pegar a minha Forever, esse lado aqui que é o lado de massagem, e vou massagear. Ai, gente, eu gosto tanto desse momento, assim. E secou, pessoal, e eu vou mostrar aqui pra vocês meu rosto. Que está bem mate. Gostei bastante mesmo. Eu provavelmente vou comprar mais, sim, delas. E lá falam, assim, que é bom você usar duas ou três vezes na semana, né? Mas é caro. Paguei 20 reais em cada, eu já achei de 15. Mas é caro, porque é um produto de uso único, né? Então não dá realmente pra usar assim. Dá pra gente usar, não sei, duas vezes no mês. E intercalando com outros produtinhos. Mas está aprovado, eu amei. Parabéns, Garnier. Gostei bastante. Com certeza eu vou voltar a comprar. Beijinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.